Oi pessoal, hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês como é que foi o meu processo de escolha na hora de escolher o sanitário pra dentro de casa. Eu uso há um ano o sanitário Pipidollis, ele vem em dois módulos, já fiz alguns vídeos aqui falando sobre ele, minha marinha, já fiz alguns vídeos falando sobre ele, mas eu queria contar um pouquinho como que foi até eu chegar nele e o que eu considerei de opção. Então, além do sanitário Pipidollis, na época eu considerei aquela grama sintética, tapete lavável e sanitário inteligente. Por que, quais foram as prós e contras e por que eu fiquei com o sanitário Pipidollis? O tapete lavável, ele quando o cachorro é médio pra grande, ele faz muito peso justamente porque o xixi é proporcional ao tamanho do cachorro, então você tem que acabar tentando que lavar ele toda hora e ele dá cheiro. Eu descartei. A grama sintética também dá cheiro e acaba que você também tem que ficar fazendo a manutenção dela com alguma frequência, além de ter um tamanho limitado. e dêem o sanitário inteligente, porque mesmo o tamanho G, proporcionalmente pra quem tem um cachorro médio pra grande, como é o tamanho da Amora, não fica confortável pro cachorro, ele não tem espaço suficiente pra ficar fazendo aquelas voltinhas e tudo mais. Eu queria que a experiência pra ela fosse uma experiência confortável de fazer em casa, porque eu já tive cadela que só fazia na rua. Eu não queria repetir isso com a Amora, porque muitas vezes eu não conseguia estar em casa pra sair com ela, era bem complicado, então eu queria que a experiência pra Amora fosse algo confortável. E, por exemplo, às vezes a Amora de madrugada faz cocô no banheiro higiênico, e se o espaço for limitado, for estreito, for pequeno, ela vai ficar desconfortável pra fazer um xixi ali, porque o cachorro não gosta de ter que pisar no cocô pra fazer o xixi. E o sanitário pipidólico, você consegue fazer, colocar do tamanho que você quiser. Eu mostrei aqui, ele vem em dois módulos, eu no caso eu tenho oito, justamente pra dar esse espaço suficiente, dar uma margem. A cadela, o macho, no caso do macho, você pode encostar na parede os módulos. A Amora é fêmea, então eu não preciso encostar na parede, na vertical, né, eu digo. E ele, você coloca o tamanho que você quiser, e o cachorro, ele não molha as patinhas. A Amora, na época que eu comprei, ela já fazia no tapete higiênico, mas eu comecei a ficar bem incomodada com o fato de que ela pisava, acaba pisando no, acabava pisando no xixi, quando dá aquela voltinha, assim. E aí eu comprei o sanitário, ele tá em perfeito estado, apesar de eu ter um ano de uso, ele não empena, ele não quebra, ele não arranha. Tô super satisfeita, quem estiver procurando é uma opção super boa e durável. Você coloca o tapete higiênico por baixo, e na hora que o cachorro faz xixi, o xixi escorre pra baixo, e ele não molha a pata, além de também não sujar, não correr o escrito de sujar o chão. Tá bom, gente? Um beijo, tchau, tchau.